12 horas 20 minutos nós já estamos de volta para falar de um caso de desaparecimento Wilson Neto da Silva de 14 anos coloca a imagem na tela aí diretor está desaparecido há pelo menos 10 dias ele foi visto pela última vez no Francisca Mendes na comunidade Raio de Sol e com dois homens depois disso não viram mais é um adolescente que vem sendo procurado incessantemente pela família e também pela polícia é interessante a gente dizer ainda coloca essa foto aí diretor e tem uma foto que tem os contatos do Wilson Neto da Silva de 14 anos está desaparecido há bastante tempo e você que está aí do outro lado se tiver alguma informação entre em contato com esses números de telefone que nós estamos colocando aí na tela para você o 99498 4453 e o 992497991 ajude a família do Wilson Neto da Silva a reencontrá-lo eu espero que seja encontrado o mais rápido possível 12h21 Márcia Lasmar e Amaral é importante também dizer que caso você tenha visto algum crime alguma coisa ligue pelo 181 também porque ele pode estar sequestrado né e isso também é uma informação que precisa ser dada vamos lá diretor vamos embora para o final do campeonato handball é isso o clube português de Recife levou o título de hexa campeão brasileiro de handball neste domingo a disputa com o HCP da Paraíba foi acirrada mas o time venceu pelo placar de 24 a 22 tinha que ser pernambucano né coloca na tela para mim dessa vez a capital amazonense virou palco para a disputa do campeonato brasileiro de clubes de handball a importância disso tudo para nós aqui do Amazonas principalmente é a melhoria técnica é a melhoria organizacional das coisas as equipes puderam ver grandes equipes aqui né presente como agora final português e o HCP da Paraíba duas equipes adultas femininas disputaram o título de campeã na quadra muita agilidade para garantir a vaga na liga nacional de handball o clube português do Recife foi pentacampeão no campeonato brasileiro do ano passado já o time de HCP da Paraíba o último título foi há 15 anos a arquibancada quase vazia mas quem esteve como torcedor teve motivo Nogueira é marido da goleira mais antiga do clube Portugal do Recife para eles o grito de torcida é tradição a minha esposa está com 48 anos jogando essa bola que joga já foi seleção brasileira 5 anos a melhor goleira do Brasil então é uma história a se preservar é mas o clima era tenso dentro da partida afinal a goleira Carla queria arrastar o título junto com a equipe o placar ficou em 24 a 22 para o clube português que fechou com vitória e levou o título de hexacampeão para o técnico do time levar a melhor na disputa foi difícil uma questão expressiva com a equipe da região nordeste a ostentar seis títulos nacionais é algo de muito orgulho para a gente e que nos dá muita responsabilidade Ah, e a goleira Carla agradeceu os incentivos do maridão, viu? É quem me incentiva e quem me pede para fazer alguma coisa pelo mundo igual sempre Dessa vez o time HCP da Paraíba não ficou com o título de campeão mas para o técnico do clube o desempenho da equipe foi positivo Nós tivemos uma competição com bons jogos chegamos à final contra a equipe do português que é uma grande equipe é a atual pentacampeã brasileira e nós fazemos bastante jogos lá pelo nordeste contra elas realmente são jogos bem parelhos As próximas competições de handball a nível regional devem ser realizadas em setembro e outubro deste ano Tinha que ser pernambucano, time para ganhar, Amaral Augusto É, CB, está forte à direita Deixa eu te falar, Marcelo Asma, você não sabe Enquanto a gente falava aqui do time de handball a final aqui ali na Arena Mabel Teixeira eu lembrava que nós estamos formando aqui um time de queimada e duas dessas jogadoras aparecem na tela neste exato momento Cadê? Coloca aí, Cristiano Loureiro Como é que é isso, Marcelo Asma, hein? É porque ela teve um tapão ainda Me explica esse negócio O pessoal cortou aí a edição A edição tinha um tapão ainda, entendeu? Olha só, né? Vamos respeitar São 12 horas e 25 minutos É assim que a gente encerra essa edição do Agora o programa da comunidade Agradecendo a você que nos assiste mais uma vez pela companhia e pela audiência Boa tarde, gente! Até amanhã!